Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês três vídeos diferentes. Vão ser três troquinhas, onde eu vou colocar pijama nas meninas. Elas estão com roupinhas de inverno, mas agora eu vou colocar pijaminha e eu resolvi mostrar pra vocês, tá? A primeira troca vai ser da Bibi, a segunda troca vai ser da Clarinha e a terceira troca vai ser da Ritinha. O pessoal tá me pedindo muito beijinhos, né? E deixaram uma lista de nomes e mensagens fofas que eu amei. Muita gente nova se inscreveu no canal e isso é super legal porque me deixa muito feliz. Então, se você não ouviu o seu nome no primeiro vídeo, assista o segundo e o terceiro que com certeza você vai ouvir se você me pediu beijinhos, tá bom? Eu vou mostrar agora pra vocês os pijaminhas e eu espero que vocês gostem e depois em seguida os vídeos, tá bem? Então, vamos lá! Vou balançar um pouquinho a câmera pra mostrar pra vocês a fofura dos pijaminhas. Olha que gracinha! Esse rosa é da Bibi, com as meinhas, a calça, a blusinha e a tiarinha do cabelo. O segundo lilás é da Clarinha, com a tiarinha, a blusinha, a calça e a meinha. O terceiro é o da Ritinha. O da Ritinha é rosa com bege, é uma graça também com a tiarinha e as meinhas, certo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês a troca delas. Até já! Oi, pessoal! Vamos lá a troca da Bibi, então? A Bibi tá aqui, toda quentinha com essa roupinha, mas agora chegou a hora de colocar o pijaminha, né, Bibi? Vamos lá? Então, eu vou tirar o sapatinho dela. Que é uma fofura, esse sapatinho. As meias. E o macacãozinho. Bom, pessoal, a gente quando vai trocar os bebês reborn, tem que tomar muito cuidado, né? Porque, além de que elas são uma obra de arte, pois são pintadas, né, tudo nelas são coladinhos, né, os olhos são colados, elas têm uma na cabeça que são colados. Então, assim, tudo a gente tem que trocar com muito cuidado e muita delicadeza, porque são como se fossem bebês reais mesmo, né? Você, quando vai trocar um bebê real, você tem que tomar todo o cuidado. Então, com os bebês reborn, não é diferente. Você tem que trocar também com muito cuidado. O bebê reborn, se ele cai no chão, pode sair o olho, né, sair, ela tem ímã na cabecinha pra colocar os lacinhos, então, tudo isso pode sair, né, quando ela cai no chão. Então, é super perigoso. Eu nunca deixei as minhas caírem, mas eu já vi gente dizer que deixou cair e aconteceu esses acidentes, né? Então, vamos lá, eu vou dar uma limpadinha no olho da Bibi, né, porque o olho dela é escuro e pega pó, então, não fica, tira o brilho, né? Então, eu procuro dar uma limpadinha. A Bibi é uma bebê que eu recebi há pouco tempo, não tem muito tempo, né? Olha essas pernocas, gente. Olha o tamanho do pé. Eu acho que ela tem um pé grande, né? Então, ela não tá muito suja. Então, a gente pode limpar, assim, rapidamente. Como vocês sabem, eu gosto de bodezinho por baixo, pra proteger o paninho dela do corpo, né, que é de tecido. Então, eu passo um toquinho aqui, passo um perfuminho, porque eu amo bebê cheiroso, todo mundo ama bebê cheiroso. Hum, que delícia, que delícia. Então, vamos lá. Vamos colocar primeiro a camisetinha. Que frio, né, Bibi? Ai, gente, que cheirinho bom. Se vocês pudessem sentir o cheirinho, nossa, é muito bom esse cheirinho. Eu tenho dois perfuminhos pra elas, com dois cheirinhos diferentes, que eu amo. Bom, aqui. Mas, vai ficar muito linda com esse pijaminha, hein, Bibi? O Duro sabe o que é, gente? Eu coloco as roupinhas nelas. Tem roupinhas que a gente coloca e a gente ama, né? Gosta mais do que outras. Então, quando eu gosto, é difícil depois trocar. Faz tempo que eu não vinha fazer o vídeo, né? Acho que já tem umas duas semanas que eu não faço vídeo novo. Porque elas estavam com uma roupinha tão fofa, eu tava com dó de tirar. Olha que fofa, esse pijaminha eu nunca coloquei. É a primeira vez que eu tô colocando. Comprei esses dias, numa lojinha. E aí, tinha três cores diferentes, eu resolvi comprar. Olha essa meia, a fofura, o passarinho. É uma graça, né, gente? Ai, como esse mundo de bebê é a coisa mais fofa do mundo. Muito fofo. Sempre tem novidades, coisas novas. Essa calça que eu vou colocar na Bibi tem o pé. Mas eu gosto de colocar a meia nos pezinhos, que protege a pintura, né? Então, vamos colocar a calça. E o pezinho, sei lá, fica mais fofinho também, né? Com uma meia por baixo. Mas vai ficar uma princesa, né, Bibi? Ai, que coisa fofa. Gente, esse molde oriental é muito real, muito real. Adoro, adorei. Faz tempo que eu tava querendo um bebê de molde oriental. Hoje eu vou pentear o cabelinho, porque tá meio bagunçadinho. Já tem dias que eu não penteio. Então, e também, além de pentear, a gente passa um creminho, né, que hidrata. Eu uso também um pouquinho de óleo de argã, de vez em quando, quando eu vejo que tá um pouco ressecado. Mas ainda acho que não é o caso do cabelinho da Bibi. O cabelinho dela ainda tá hidratadinho, então não tem necessidade. Eu amo esse cabelinho arrepiado, amo. Acho que... Ah, eu acho que os bebês orientais, a maior parte tem cabelinho arrepiado, né? E... Então, dela também... Quando eu pedi pra fazer a Bibi, eu fiz questão do cabelinho arrepiado, quando eu mandei o protótipo pra minha cegonha, né, que é a Adriana Teixeira. Aliás, muita gente me pergunta se ela tava ainda, ela não estava ainda. E também me perguntam quem foi que fez, né, a Bibi. Então, a Bibi foi feita pela artista Adriana Teixeira. Maravilhosa essa artista, porque ela faz uma bebê com muito realismo. Então, quem quiser uma bebezinha igual a Bibi, é só falar com a Adriana Teixeira, tá? Olha que luxo que ficou essa menina pra dormir. Que graça! Olha que gracinha! Ai, gente! Ficou muito linda, até dá vontade de apertar. Tão linda! Olha que graça, gente! Olha que chuchu! Nossa! Ai, meu Deus! Eu fico encantada, eu fico enlouquecida. A calça tá um pouquinho grande, mas tudo bem, né, gente? Não tem problema. É pijaninha, e todo mundo sabe que eu não gosto de roupinha apertada. Eu gosto de roupinha mais larguinha mesmo. E pra mim, ela tá perfeita. Ficou linda, linda, linda. Essa chupetinha aqui, muita gente tem me perguntado sobre ela. Essa chupetinha, ela veio junto com a Bibi, né? Ela é importada. Ela é da Suave Nex. É uma graça, né? Eu achei muito fofa também, adorei. Pena que a gente não tem aqui no Brasil. Mas é muito fofa. Eu vou mostrar pra vocês agora como ficou a Bibi mais de pertinho. Tá? Ah! Antes, eu preciso falar pra vocês o pessoal que eu vou deixar beijo, gente. Então, olha, um super beijo pra Rosângela Teixeira, Regina Rodrigues, Maria das Graças Martins, Isabel Santos, Laura Fernandes, Letícia Falcão, Raimunda Aparecida Lafayette, Júlia Rodrigues, dela, Júlia Panucci, e a mamãezinha dela, a Cris Panucci, que pediu pra mandar o beijo pra filhona, e a Raíssa Santos, tá? Então, um beijão pra todas vocês. Muito obrigada por estarem inscritas no canal, por ter me mandado mensagem, pelo carinho com as minhas bebês, né? Então, um beijo especial pra vocês, tá? Agora, tem mais gente querendo beijo, né? Mas aí, fica pros próximos vídeos, senão a lista fica muito grande, né? Esse pessoal aqui é do Facebook, é do Instagram, e pessoal que deixa também recadinho nos meus vídeos, tá? Muito, muito obrigada. Agora, eu vou mostrar pra vocês como ela ficou, tá? E quem não recebeu beijinho nesse vídeo, vai balançar um pouquinho, tá, gente? Mas, é... É rapidinho. Quem não recebeu beijinho aqui nesse vídeo, fica tranquilo, que no próximo vídeo, agora eu vou trocar a clarinha, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha aí que fofa que ela ficou. Né, princesa? Olha que lindeza. Mas ficou muito linda. Muito linda, né? Então, é isso, gente. Essa foi a troquinha da Bibi. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo. E agora, não perca a troca da clarinha, hein? E depois da Ritinha. Beijos. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti